Você sabia que agora a gente tem um programa de rádio na Rádio Tectoy? Programa Alô Tectoy! Um programa com muita alegria, diversão, entretenimento, dicas de jogos, notícias e é claro, entrevistas com influencers e youtubers do mundo dos videogames. É pra aplaudir de pé, borracha! Alô Tectoy! Caraca, borracha! Tá esperando o que, pai? Baixe agora mesmo o aplicativo Rádio Tectoy, disponível para Google Play e Play Store e é claro, você também vai poder participar da rádio pelo número 119-8619-1600. Você vai poder pedir as suas músicas preferidas e é claro, as suas dicas de jogos. E na nossa primeira entrevista, eu entrevistei ele, o brasileiro campeão mundial de Mortal Kombat. Isso mesmo, Alan Speed by Speed. Você, tá esperando o que, pai? A Tectoy tá on! E esse é um espaço pra você que ama videogame. Venha participar com a gente! Rádio Tectoy, uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o colecionador. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite. E estreia sexta-feira agora! É pra aplaudir de pé, borracha! Tudo sobre o mundo dos games! Música, dicas, curiosidades e entrevistas! No ar! Alô Tectoy! Alô Tectoy! Apresentação! Diego, o colecionador! Evoções fortes podemos sentir aqui agora! Bem-vindo à nova fase! Música Legenda por Sônia Ruberti